Rapaziada Tem branca que samba com negro Tem nego que samba com blanca Caminando pelos neites Eu não sinto a volta de puta Tem branca que samba com o negro Tem negro que samba com branca Tem branca que samba com branca Tem branca que samba com o negro Tem negro que samba com branca E, 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 e Tchau, tchau.